Eles conseguem armar, olha só, o desenho do jogo. Jogadores do Chelsea na marcação. Aí o Lã, cruzamento, bateu no clon. Os jogadores do bairro ficam pedindo o toque de mão. E que beleza de estar. A chance jogou pra fora. Cruzamento! 64 a 36. Olha a chance do gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É Dubai! Olha o hobby. Abriu a porteira quase que ele faz de segundo. Lá veio o Chelsea, acredita!